Música Maravilhoso, muito bom, muito atenciosos, maravilhoso. Música Toda a equipe aqui é ótima, maravilhosa. Agora, eu quero sorrir bastante. É muito legal esse trabalho que está sendo desenvolvido da próstata dentária aqui no município, que é para devolver o paciente à sociedade, porque sem a dentição ele não consegue sorrir, não consegue se alimentar, não consegue muitas vezes se inserir no mercado de trabalho. Você devolve não só a função para o paciente, a função mastigatória, mas a questão do sorriso, da interação social, da autoestima. Então, a próstata tem toda essa função. Música Muito, muito bom. Adorei. Música 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 Música